Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Já enfrentamos uns alienígenas logo de cara Vamos ver o que é Opa! Encontre outros integrantes da equipe e faça varreduras nos corpos dos alienígenas mortos Vamos guardar essa arma Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva então para desbravar junto aí o universo E já deixa o likezão Interestelar aí no vídeo Certo, bom, o scanner é para baixo e X Falma de vidas desconhecidas, certo Opa, o que foi isso, cara? Opa, pegar tudo, capacitor de escudo ou munição incendiária Pegar tudo Olha só, cara, o que é aquilo ali Vamos lá Cara Vamos para o tiro aqui Ainda falta um Eu achei um Um pouco a mira, assim, tinha que ser um pouquinho melhor Mas tá bom o jogo Eu não acredito que estamos fazendo isso Os Cubs não conseguem Vamos dar uma inspecionada Quem que é? Sem sinais de vida Pois é, tentou se render, mas os alienígenas não deram chance nenhuma É, sem passar, o negócio é guerra, o negócio é ir para a bala Vamos ver o que é esse treco aqui Tecnologia desconhecida, 2% de material desconhecido 10% de xenônio Caramba Acho que o negócio é aqui por dentro, né? Mas, ou por cima Agora, por dentro ou por cima? Tecnologia desconhecida Tecnologia desconhecida Vamos escanear tudo É, por aqui mesmo Sobe, garoto Mais itens, beleza Sinalizadores Opa O que que é isso? Hã? Cara, eu... Eu escaneando durante o... Durante o combate É o fim da picada Criatura invisível A 100 metros Vamos dar uma olhadinha aqui Uma missão coletada, tipo caixa de munição, só encostar já E aqui Pegar tudo, beleza Opa Opa Ela tá quase vindo Opa Opa Deixa eu guardar essa arma aqui. Será que é por aqui mesmo? Chegando aqui em um objetivo. Dead Space, me lembrou Dead Space agora. Escuridão escura, sombrinho das sombras. Olha só, vamos se reabastecer aqui, buscar zonas, o ícone contêiner, aqui tem um contêiner. Certo, tem um sensor que, aqui tem mais coisa que vai avisar quando tem algo perto, buscar zonas. Dispositivo alienígena, ativar. Máquina desconhecida. Não sei o que foi que eu liguei aqui, mas... Vamos mexeriquear em tudo. Registro de voo. O que será que foi isso? Não sei o que foi que eu liguei. Não sei o que foi que eu liguei. Certo, voltei no ponto inicial. Vai pra cá então. Pegar tudo. Bastante coisa aqui. Habilidades inventário, minerais, materiais tecnológicos. O que será que é isso aqui? É só pra pegar mesmo? Sucata. É... Vamos ver habilidades. O que que dá pra fazer aqui? Tem nenhum ponto investido. Tiro impactante. Grão 1, grão 2. Não temos pontos? Opa! Caramba! 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 Aqui não abre? Opa! Apareceu um botão aqui. Não. No outro lado da porta. Tem muita energia no outro lado da porta. Tem muita energia no outro lado da porta. Vamos meter bala nesse loco, ó. Esses allergenígenos. Apareceu? Adê a cara. Vamos, bichinho. Aquele já era. Ambiente tóxico. Condição segura. Nossa! Restos, examinar. Certo, aqui tem mais um então. Vamos, bichinho. Ele está com uma perna de perna, precisa de ajuda. Eu vou procurar por suprimentos. E aí, eu vou voltar. Fique quieto quando você chegar lá. Nós vamos procurar o chutele do meu pai. Boa sorte. Vamos, bichinho. Essa é bem melhor. Tem mais aqui. Sabe que o meu companheiro me dá uma mãozinha. Beleza. Preciso de munição. Cano? O que será que é isso? Mire em um alvo e pressione a mim para usar tiro impactante. Tanto. Hum. Reiter, there's weapons and ammo at the shuttle. Stock up. Do these things try talking to you at all? Barely a word. Then started shooting. What about you? Coleta de itens, comparar, equipando itens. Para equipar a meditamento, novo item, seleciona e use o triângulo. Eles não jogaram muito tempo. Ah, help! Enemies! Get to cover! Go, go! Here they come! They got bulls to try and enter. Don't let us! Ha! Lighting's after a shuttle! Heads up! Another shuttle incoming! What do you mean? In this weather? I guess we got their attention. Are those dogs? I wish. They've got some weird cloaking ability. You're shitting me! There's too many of them! I can't get a beat all those things! There's too many of them! Just keep firing! We can do this! There's too many of them! There's more than one! There's too many of them! There's too many of them! I'll see it from there! Acho que já era. Beleza. Certificando para ver se está morto. É só que esses assolos mataram a confiança. Vamos se acalmar. Ué, o que foi agora? Ah, aquele vórtex. Que tal? Olha só. Tem que ser o corpão, né? Que tal? Olha só. Bom galera, vou encerrando por aqui. Gostei bastante do jogo. Achei muito legal. Vou comprar ele futuramente. E aí se eu fizer mais gameplay, quando eu tiver o jogo em mãos, né? Eu vou fazer além dessa parte aqui. Mas o jogo é bem legal. Um RPG sci-fi, né? Bem bacana. Gostei bastante. Então... É isso aí galera. Não esqueça de deixar o like interestelar aqui nesses vídeos. Se você gostou do canal e ainda não é inscrito, então se inscreva agora mesmo. Já para ficar por dentro do mundo dos games. Então tudo bom para vocês. Até a próxima. Fui.